Voltamos, Brasil das Gerais está de volta falando hoje sobre Parkinson. Vamos continuar então conhecendo um pouco mais da pesquisa da doutora Isabel Horta com tratamento homeopático. Então, doutora Isabel, você está agora numa fase fundamental desse processo da pesquisa. Eu passei há um ano a atender, mas teve oscilações na aprovação do projeto pelo Ministério e nós estamos numa fase agora que temos que responder algumas pendências para eles. Mas até hoje nós já estamos com mais de mil, parei de contar, mais de mil inscritos na pesquisa que o protocolo era inicialmente de 250. Então, são pedidos tão pungentes de atendimento e sou só eu para atender porque não existe outra pessoa aqui no Brasil que está atendendo. Eu já dei cursos em São Paulo, no Rio, aqui em Minas, já dei dois. Para tentar ampliar esse tratamento? Para tentar capacitar os médicos para encaminhar o pessoal que está na fila para eles porque com certeza que todos eu não vou dar conta de atender nem situação de pesquisa nem situação de tratamento. Já tem a doutora Alice que é ótima, que capacitou durante seis meses, já mandei um monte de paciente para ela, entendeu? Mas eu estou fazendo alguns vídeos agora, vídeo-aulas para colocar no meu site para aumentar o número de médicos que estão capacitados para eu encaminhar porque são pungentes demais os pedidos. E como é que funciona essa pesquisa? Vamos explicar melhor para quem está em casa. São mil pessoas que estão selecionadas? São voluntários, tem mil voluntários querendo entrar na pesquisa. São 250 vagas. A pesquisa em geral funciona, ela chama randomizada e duplo-cego porque você divide os voluntários sorteados em dois grupos. Um vai receber o medicamento e o outro não vai receber durante 90 dias. Vai receber um placebo, não é isso? Vai receber uma água com açúcar, mas igualzinha, a bolinha é igualzinha. Eles não vão saber quem é que está tomando e quem não está, eu não vou saber. E só vamos saber depois de 90 dias. E aí a gente vai ver quem tomou, o quanto que melhorou e quem não tomou, o quanto que melhorou. Para provar, porque eu já sei que o negócio é cura mesmo. Eu não tenho medo de falar que é não. Fala assim, fica com cuidado. Não, os pacientes de 5 anos que trataram, quem foi até o final do tratamento melhorou 95%. Agora, teve muita gente que largou o tratamento por diversos motivos, ele inclusive. Mas está em tempo ainda, né? Não, está. Mas assim, aí a gente abre e vê a percentagem que melhorou num grupo e no outro e aí prova para a academia, para a academia científica... Que não é fácil, né? Passar por todas essas fases. Que não é fácil, não é fácil. Porque você primeiro tem que ter a aprovação do projeto ético. Depois, porque você não publica nenhum trabalho científico se você não tem a aprovação ética do seu país. E a gente ainda está respondendo tendências lá. Uma delas é que eu tenho que pagar toda a despesa de transporte, alimentação, medicação e hospedagem, alimentação, medicação e transporte. Impossível. O meu projeto fica em um milhão de reais. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou no site do Catarse, captando o recurso para poder capacitar médicos para encaminhar para eles, para tratar. Não é para pesquisa, não. Já é para tratar. Eu vou ficar com 250 para pesquisa e o resto vai ser para tratamento. Então, a ideia é ampliar... É ampliar o tratamento. Eu já sei que melhora, o meu pata já sabe, os que eu dei aulas já sabem, entendeu? Sim. Já estão carecas de saber que funciona. Então, é só eles começarem a entender. Mas o que aconteceu? Eu dei uma aula só. Evidente que para cada estado que eu fui, eu dei uma aula só. Evidente que não capacita, né? São seis meses de acompanhamento do protocolo e que vão conseguir. Então, aconteceu que eles mandaram os pacientes deles tudo para mim, entendeu? Eu fiquei com essa quantidade enorme de pacientes me pressionando, me angustia. Eles ficam angustiados, me telefonando sem parar. Pelo amor de Deus, eu quero. E não... Não consegue atender todo mundo ainda, né? E aí, dificulta. Porque tem muitos que não conseguem. O pessoal do SUS, por exemplo, é difícil eles conseguirem ir até o final, porque a família trabalha fora, eles não têm condição de se cuidar. Quanto mais fazer registro... Não tem um acompanhamento, né? Quanto mais fazer registro de score de 0 a 4, para ver se está melhorando. Diário, para ver qual foi a alimentação naquele dia, como é a condição. Eles não se alimentam. É importante, né? Para a pesquisa. O pessoal tem uma vida muito difícil. Você falou no SUS aí. Eu queria saber justamente sobre isso. Como que é o tratamento hoje disponível? E se todo mundo tem acesso, que medicamentos que são esses? Olha, quando a gente prescreve, né? Se nós abrimos um processo e encaminhamos para a Secretaria de Saúde, existem alguns medicamentos que são recomendados. Recomendados, né? Então, a Secretaria disponibiliza para o paciente e ele faz o tratamento. E o tratamento é crônico, vamos dizer. Ele segue o curso da doença. É importante falar que não tem cura, né? Tem um controle. Não temos cura. Que pode ser feito. Ainda, né? Não temos cura ainda. É uma doença incurável, como várias outras doenças crônicas do sistema nervoso central. E que a gente fica muito feliz quando a gente consegue o controle. Consegue segurar. Consegue segurar. E manter o paciente com uma qualidade de vida, que é a nossa grande preocupação. Que o paciente consiga trabalhar. Que ele consiga ter um bom relacionamento dentro de casa. Que ele não se sinta inútil. Que ele não se sinta de uma maneira estigmatizado, sabe? Eliminado diante daquela sociedade. Que ele não seja mais convidado para reuniões. Para determinadas festas que ele ia anteriormente. Então, isso acontece muito. Vamos ouvir, então, aqui os nossos três pacientes aqui no caso. Como é que foi com vocês? Isso que ela está falando aconteceu? Eu gostaria de falar, você falou da medicação? Claro. Eu acho que eu queria falar o seguinte. Nós temos algumas medicações que estão distribuídas pelo SUS. A prefeitura é responsável por uma parte, o Estado por outra, né? E a gente recebe uma parte, assim, das medicações novas, pelo menos umas três. Agora saiu outras medicações que nós não recebemos. Poucas pessoas têm acesso a elas. Então, não existe medicações que nós estamos carentes delas. E aquelas que são básicas, que, por exemplo, o Prolopa, que é básico. É o mais comum, né? Esses últimos tempos estavam faltando no posto de saúde. Então, eu acho grave falar-se nessa questão de medicação. Porque, quando falou de tratamento, o médico prescreve a medicação e o tratamento, ele não é só medicamentoso. Aí, completo, o que ela está falando, é fisioterapia, fono, psicologia, terapia ocupacional, porque é fundamental nos casos de ansiedade que a gente tem. Tratamentos complementares, hein? Eu não falo, ele é junto. Interdisciplinares. E eu acho que o mais importante é lembrar que o paciente, ele sabe pouco sobre a doença. E eu acredito, como paciente, como presidente da associação, que lido com grupos de apoio, que é fundamental saber para superar. Ou seja, quando você conhece os mecanismos da doença, você consegue arranjar maneiras e formas de resolver certas situações que outros não saberiam. Então, lidar com a questão, por exemplo, da atividade física, ela é fundamental para quem tem Parkinson. Além da questão do prazer, da liberação dos hormônios próprios da atividade física, tem um fator social. Que é o que ela estava comentando aqui, que é a dificuldade que muitas pessoas com a doença têm de conviver, de continuar convivendo socialmente. Nós chamamos de síndrome do isolamento. Tem uma síndrome, porque as pessoas se isolam. Agora, o que é que é... Não sei se vocês gostariam de entender um pouquinho do lado da gente. Você falou da face em máscaras. Face em máscara é essa rigidez que não deixa com que a gente transmita essas emoções, as sensações. Quando você vê uma pessoa que não está reagindo às emoções, você costuma não conversar com ela. É assim que acontece. Ela não responde, porque normalmente eu estou conversando com você, você está balançando a cabeça, você transmite um sorriso, um ok. E o Parkinson, a gente não tem essa devolução. Não é que a gente não queira, ela não existe. Então, esse cuidado com o Parkinson, de às vezes você deixar de lado, é justamente a gente se sente deixado de lado, porque nós não conseguimos dar as mesmas respostas de emoções aos sentidos. Nossos sentidos não funcionam da mesma maneira. Vocês se sentem assim? Carlos, sim, oi. Ela foi muito, explicou muito bem. E para reverter esse quadro, eu tenho a minha forma. Cada um vai descobrir a sua. Sim. Eu não escondo a doença. Eu assumo que estou com o Parkinson. As pessoas perguntam também? Não, fica te olhando. Aí eu chego e falo, meu amigo, sabe por que eu estou assim? Outro dia eu estava voltando de São Paulo, a aeromoça falou assim, ainda bem que chegou, né? Eu falei, por que você está me perguntando isso? Eu estava tão nervoso na cadeira. Ansioso. Eu falei, não, é que eu sou Parkinsoniano. Ela não sabia onde colocava a cara. Ficou sem graça, né? Ficou sem graça. Então, enquanto eu perguntava por que, eu fiquei preso. Aí eu comecei a perguntar para quê? Aí o universo abriu para mim. E tem 10 anos que eu sou Parkinsoniano, eu vivo hoje. É isso aí. E hoje chama presente, né? Então, a gente tem que desfrutar bastante dele. Vou aqui e agora. E amanhã, eu espero estar curado. É isso aí, tem que ter fé. Com certeza. E, Rui, com você. O que ele falou é muito assertivo, porque eu tenho, pelo menos fico chateado, não. Com raiva, sei lá. Porque a pessoa, eu acho que ela tem que ficar olhando tanto para você, que fica torcendo para você tremer. Uma pessoa que sabe que você tem impacto. Fica olhando para você. Ela quer ver o que você faz de diferente. É, e você percebe que está olhando. Aí, pensar que está olhando, você fica mais nervoso ainda. Aí, você treme. Então, aquela pessoa vai chegar e vai falar assim, você está passando mal? Você está passando mal? Se eu for em um lugar que tiver pouca gente ou muita gente, chegue a jogar alguém para mim e você está passando mal? Isso, isso, isso irrita. Porque, por exemplo, a gente já acha que está não demonstrando sintomas, mas a gente acaba que a pessoa pergunta, é porque eu estou tremendo, né? E tem uma história até interessante que você conta no seu livro, de uma viagem que você fez para São Paulo com sua sobrinha. Ah, sim, né? Acho que a gente pode terminar o bloco contando rapidamente um pouco dessa história. Eu acho que ilustra bem o que é que um paciente com Parkinson, que tipo de situação que pode viver, né? De constrangimento mesmo. Eu fui com minha sobrinha Bárbara, meu irmão morava lá em São Paulo. Eu fui com ela faz uns quatro meses e eu resolvi andar de metrô. Quer dizer, a gente só anda de metrô lá, né? Só que aquele lá, você não precisa entrar no metrô, eles te levam junto, eles te carregam. E eu entrei, fiquei apertado lá, segurando lá uma mão assim, aí a porta abriu, quem disse que eu consegui sair? Não consegui sair, não tinha coordenação para sair, porque eu comecei a ficar nervoso e não tinha coordenação. E o resultado, quatro horas depois eu consegui sair do negócio. E ninguém ajudou na hora? Eu estava na estação da luz, não sabia nem onde eu estava. E sua sobrinha ficou tentando... É, minha sobrinha falou assim, vem, tio, vem, tinha me puxado pelo ar. Aí tinha um vão, aí o cara falou, toma cuidado com o vão. Eu falei assim, pelo amor de Deus, eu falei, tanta coisa ao mesmo tempo. É muita informação e muita agitação ao mesmo tempo, né? É, aí você fica nervoso. Acho que para todos nós, a gente, todo mundo está com dificuldade de viver nesse mundo corrido de hoje em dia. Imagina uma pessoa que tem alguma limitação. Eu termino falando isso, eu falo assim, eu vi uma menina que estava lá segurando lá no meio do monte de homem e digita no celular, quer dizer, as pessoas se acostumaram tanto com a correria, que eles não ligam, mas tentam buscar uma qualidade de vida. Eles têm que fazer o melhor para eles. Não, aquilo ali eles aceitam. É isso que eu falo no livro, de não aceitar... Parar para pensar, né? É, parar para pensar e não aceitar o que a vida te traz, fazer a sua própria história. É isso. Eu acho que é o efeito cola. Você já ouviu falar do efeito cola? Não. Você cola na cadeira, você cola na parede, você cola em qualquer lugar. É cola. Porque você não consegue se desprender. É uma sensação muito difícil. É. É isso. Então a gente vai ter que fazer agora mais uma pausa. Lembrando do concurso cultural de hoje, você acha que a fé pode curar uma doença. Amanhã a gente vai dar a resposta de quem vai receber o livro da Soraya, História de um Milagre. E se você também quer participar do programa, mandar qualquer pergunta, dúvida ou comentário, ainda dá tempo. Nossos endereços estão todos aí na tela. Participe com a gente. Eu volto já já.